Música 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 Então, vamos ter que curar a vida, vem aqui, vem te ensinar, vem aqui se curar a vida. Não, não é porque eles não estão com uma tampa, vocês vão casar até agora, essa idade, esse bando velho, eu não vou lançar mais. Não, não é porque eles não são papais, não é porque eles não estão com a tampa. Cris, vou dar um curado, o pessoal quer dançar fãs, senão vão embora. Se eu não apontar o bebê tchau. O que é isso? Deixa eu. Agora eu vou contar a pé. Eu vou realizar três três. Isso. Chega. Você vem. Vem aqui. Agora você vem. Muita gente bacana, bonita presente. Eu e a Renata, ela pegou o buquê. Eu e ela, nós já somos um casal. Falta formalizar, a gente vai fazer isso. Mas eu te amo. Obrigado. Vai aceitar quando eu pedir? Vai pensar, vai pensar, cara. Você é insano. Agora eu vou. Obrigado. Obrigado. Você, o amor de amor, sou. Eu e o céu, o padre. Você é céu, o céu. Você é sorte, o céu. Eu sonho e você vai. Dois mundos diferentes. Dois mundos diferentes. Nós, o céu, o céu. Vamos lá. Dois mundos diferentes. E o céu. Quem é o céu? Eu e o céu. Eu e o céu. Eu, eu e o céu. Eu e o céu. E a gente vai casar Quantos sonhos do meu João, né? Quem sabe o que está jogando? Vamos entrar a senhora com a senhora Quem sabe o que está jogando? Um dos mundos diferentes Ninguém voltava a pena a gente Mas me esqueceram de falar Sumir e diverto a ciência Onde encontro ao mar? Você, a mistura é bem branco Já é o meu primeiro pelo É a nossa 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 Só que eu estou com essa Cidade humana Cada carinha sozinha de convidados Aos chico, carinha do coração Cada carinha sozinha de convidados Sobrando assim pra gente dar A sua vida Você pode adquirir esse produto aqui Com o nosso amigo Nosso amigo Marquinhos Tendo experiência nesse assunto Vai dar uma bola pra cada um, certo? Um muraté, um muraté também Com o bato, parabéns aí Precisa, vai também Vamos lá, bola, bola Pega a caixinha Aquilo isso que pegou Aquilo isso Vou deixar pra quem sabe Eu acredito que a você no céu Quem se pegando Tá de vez no fim Tá de bem no palco Muita gente ama 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 Se é o meu primeiro É o meu primeiro Não vai ser você Se é o meu primeiro Pega a caixa Música 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 Você viu que é o diabos e os convidados, eles vão ficar aqui até amanhã da noite. Música 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 Faça tudo, o que eu quiser, o que eu também vou fazer Mas só por um beijo, essa sombra, você trocou E eu vou pra você Tá logo sem estrazer E eu nunca caí na regra, amor Na sua manhã eu penso, na noite inteira Música 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 Música